Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, meu Breno é... Meu Breno é... Ó, mais uma vez, vamos lá. Fala galera, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Breno Masi, mais um vídeo aqui, hoje um vídeo diferente, vou te dizer com um pouquinho de dor no coração, mas bora contar pra vocês o que que tá acontecendo, por que que deu um hiato aí de dois ou três dias sem vídeo no canal e cara, comentar aqui as novidades com vocês. Então, primeira coisa, se você não tá inscrito nesse canal, se inscreve, dá o like nesse vídeo e marca ali aquele sininho, o famoso sininho, pra que você receba as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui, tá bom? Então é muito importante isso pro crescimento, pra gente conseguir ir lá buscar aqueles 100 mil inscritos, entre outras coisas. Mas hoje o papo aqui com vocês é um papo sério, e eu queria contar um pouco das novidades, principalmente das mudanças que eu vou fazer na minha garagem, que eu tô vendo que cada vez mais vocês gostam, que eu mostre os carros, os carros que eu mostro mais do dia a dia do Tesla, do que eu faço, o que eu não faço, mas o fato é que hoje eu tô até aqui num outro carro que eu tenho, pra contar que eu vendi. Eu vendi o meu Tesla Plaid, o Tesla Model S Plaid, um dos carros mais rápidos do mundo, aquele carro que eu preparei, envelopei, fiz tudo, acabei vendendo ele, vendi muito mais rápido do que eu imaginava, e a venda dele não tem nada a ver se eu gostei, se eu não gostei do carro, muito pelo contrário, eu tava amando o carro, o carro é incrível. Assim, eu fiquei nitidamente surpreendido quando o carro chegou. Puta merda, cara! Que carro lindo, cara! Mas desde o começo, eu comprei esse carro como se fosse um carro, vamos chamar assim, de tampão, até que o meu Model X, que é aquele carro que abre as portas pra cima, ficasse pronto e tivesse sido entregue lá nos Estados Unidos. E o fato que a boa notícia é, o meu Model X já ficou pronto, já foi entregue nos Estados Unidos, e já tá a caminho do Brasil. E daí eu pensei, cara, não vou ficar com os dois carros extremamente caros na garagem, não faz sentido nenhum, deixa eu anunciar, deixa eu ver se eu vendo, né, o meu Model S e eu não achei que eu ia vender tão rápido. O fato é que eu anunciei o meu Model S Plaid num grupo, que a gente tem lá o grupo de proprietários de Tesla do Brasil, e pasmem vocês, acreditem em vocês ou não, eu vendi o meu carro em menos de três horas. Eu anunciei o carro, teve uma das pessoas que me conhece lá, falou assim, Breno, teu carro tá lindo, tá fantástico, cara, baixa quilometragem, eu sei que você não sacaneia o carro, eu quero na hora. Eu falei, tá bom, então faz aí o TED, faz o Pix, e o cara apagou imediatamente, já veio, já pegou o carro, eu não consegui nem filmar o carro indo embora, e o carro já não está mais comigo. Então, essa é a novidade, este canal, neste momento, está sem Tesla nenhum, mas, ao mesmo tempo, tá vindo um Tesla dos Estados Unidos, um Tesla novo, aonde a gente vai preparar, vai fazer tudo, e é o Tesla que eu sempre quis, é o Tesla que eu já tive, e que atende completamente a necessidade da minha família, porque ele é um Tesla Model X, que é aquele, asa gaivota, que abre a porta para cima, com seis lugares, que é perfeito para a minha família, com interior branco, vocês sabem que eu gosto de interior claro, aqui, meus carros sempre, dou preferência para interior claro, ele também é o Plaid, então, ele tem uma performance incrível, e vocês vão saber todos os detalhes aí, de importação, de como eu fiz para trazer o carro, em breve, em uma sequência de vídeos, que eu vou postar, mas o fato é que, em breve, ele está aqui no canal, então, eu espero, que dentro desse mês de março ainda, o carro já esteja em território nacional, e vai ser muito bom, porque eu vou poder gerar um conteúdo para vocês, também, de como é feito todo esse processo de importação, como que o Daniel da DPR me ajuda, a importar esse carro, como que o Henrique faz toda a parte de embarque, entre outras coisas, então, é isso, espero que vocês entendam, espero que vocês gostem desse vídeo, mais uma vez, sempre tentando ser o mais claro possível aqui com vocês, então, estou sem Tesla no momento, mas tem muita novidade chegando, então, cara, não esquece de dar o like, curtir, compartilhar esse vídeo, e em breve, eu trago mais conteúdo para vocês, e é isso, e já já, meu novo Tesla, o Model X, chega aqui no Brasil, chega nesse canal, e vocês vão acompanhar tudo de perto, tá bom? Valeu galera, fui, até a próxima, e antes da gente desligar aqui, fica ligado aqui no próximo vídeo, na quarta-feira sai um vídeo muito legal sobre o nosso primeiro encontro de Teslas aqui no Brasil, então, olha lá, foi um evento fechado, mas todos os detalhes no próximo vídeo, tá bom? Valeu galera, fui, e até a próxima. Tchau,